Vamos, então, iniciar a audiência pública sobre a proposta de regulamento de estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação em telecomunicações. Eu vou participar rapidamente da abertura, infelizmente eu não vou poder ficar a audiência inteira, que a Marilda vai conduzir aqui depois da minha saída. De qualquer forma, eu queria fazer algumas considerações iniciais e agradecer a presença de todos. Já estou vendo aqui, fico muito feliz com a participação da indústria. Eu acho que é fundamental a contribuição da indústria para esse processo e, obviamente, das prestadoras, da sociedade, dos interessados em geral. É um processo que já foi iniciado há algum tempo, com a proposta de regulamento vindo da SUI, passando por toda a experiência da antiga superintendente executiva, da Simone, e do embaixador Sardenberg na área. E, obviamente, isso trouxe uma qualidade grande para todo esse processo. Depois, com a discussão no Conselho Diretor, a gente conseguiu trazer e chegar a essa proposta, que eu acho que tem duas qualidades. A primeira é de ser algo geral, uma proposta geral sobre o tema, que traz os mecanismos e os instrumentos necessários para a Anatel fazer a implementação da política do governo federal sobre a política industrial e, especificamente, política de PDI. e eu acho que é fundamental que a Anatel efetivamente consolide esse papel de implementadora dessa política pelos mecanismos regulatórios que possuem para conseguir, seja exigindo, de uma forma digital, como foi feita no 2.5%, um percentual de conteúdo local, seja criando instrumentos que tragam incentivos às prestadoras para que invistam, seja de maneira indireta com a compra de equipamentos que tragam um desenvolvimento tecnológico feito no Brasil, seja por investimentos diretos. É óbvio que tudo isso está sob avaliação. Eu acho que é muito importante esse processo de consulta pública, de audiência pública. Efetivamente, para quem conhece os trabalhos da Anatel sabe que esse processo é rico e é efetivo. Às vezes algumas pessoas criticam, quase todas não conhecem de fato esse procedimento que a Anatel faz e acham que isso não é pró-forma, é algo que não traz inovações ou mudanças na proposta final. É só acompanhar o que a gente vem trabalhando no Conselho Diretor, que é fácil perceber que nós temos sim um grande incremento de qualidade das propostas que passam por consulta pública, que passam por audiência pública. Principalmente propostas deste tipo que precisam do input, precisam da contribuição da indústria, precisam da contribuição da prestadora, para que a gente consiga refinar e adequar e levar em consideração, na ponderação, depois na decisão final, o que efetivamente está em jogo, quais são as variáveis que precisam ser objeto de decisão por parte do Conselho Diretor. Isso precisa ficar claro para o decisor e é isso que uma audiência pública como essa propicia para a gente conseguir debater de forma aberta. Estão aqui as pessoas que participaram desse processo, de parte desse processo de elaboração e eu tenho certeza que será um processo que poderá tirar muitas das dúvidas dos senhores e, obviamente, haverá o registro de eventuais já contribuições e ponderações que os senhores puderem fazer. E também exorto a todos que efetivamente contribuam na consulta pública, trazendo o máximo de dados possíveis para que o Conselho Diretor, na proposta final, consiga fazer efetivamente uma avaliação sobre essas contribuições, sobre essas ponderações e trazer a proposta para algo mais próximo do factível, algo que efetivamente contribua para o incremento da pesquisa, desenvolvimento e inovação da indústria brasileira, que precisa, em nenhum país do mundo se desenvolve sem investimentos grandes e maciços em IPDI. E, para a gente, é realmente um tema prioritário na Anatel, entrou nos planos já do governo, encabeçados pelo MCT, e faz parte da política pública prioritária do governo e, certamente, vai ter a prioridade do Conselho Diretor e de toda a estrutura técnica da Anatel este tema e continuar atendo. E esse, eu acho que é o outro ponto positivo do regulamento, que esse regulamento traz, que é a criação do comitê, que certamente será um fórum de debates, um fórum de aperfeiçoamento das práticas regulatórias da Anatel e de formação de uma expertise nessa área que a Anatel não tem. Historicamente, a Anatel nunca deu muita atenção a essa parte e, certamente, com a criação desse comitê, na própria reestruturação, com uma área especificamente, que ainda não está definida, mas uma área com competência para tratar desse tipo de assunto e com uma participação plural, tanto dos órgãos do governo federal, quanto da indústria, das prestadoras, a possibilidade de ter um órgão debatendo esse tema e trabalhando, fazendo contribuições específicas sobre a implementação e aí complementando esse processo de regulamentação de forma mais refinada, até porque, como eu disse, esse regulamento é um regulamento que pensou-se em algo mais amplo e mais geral, que trouxesse os instrumentos para que a Anatel, então, depois pudesse aplicar e refinar esses instrumentos conforme a evolução do próprio mercado e a evolução da regulação. Então, eu agradeço a participação de todos, espero que seja uma tarde proveitosa, de grandes debates e troca de ideias e vocês estarão em boas mãos aqui com a Marilda e com a equipe dela. Obrigado.